Está subindo o zagueiro para fazer o corte, a bola chegou no Alex, caiu na perna errada, ajeitou agora sim, perna esquerda, bateu, feito! Gol! Alex para a cobrança do escanteio, colocou ali pertinho para o Dalínton Monteiro. Conseguiu o cruzamento, Fernandão, feito! Gol! Gol! Bola mais atrás aí com o Sidney, um chutão para frente, acabou encontrando o Yardley lá na direita. Se livrou do Pedro Ayubi, lá vem o Yardley, vai para cima do zagueiro, colocou para a perna esquerda, bateu, feito! Gol! 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 O Grosso! Alex, tabela bonita, olha o Marquinhos, pode marcar mais um, chega o Marquinhos, vai chutar, perna esquerda, feito! Gol! 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 Galante, vai ter cruzamento, colocou para a área, vai chegando, Fernandão, ajeitou! Vai, vai! Efeito, mais atrás, para o busto, chegou batendo, feito! Gol! Gol! Tchau, tchau.